Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Um dos importantes momentos da história de Jesus é o processo do seu julgamento. Neste julgamento histórico, onde a humanidade julgou Deus, encontramos alguns personagens. Jesus, Pilatos, Herodes, o Sinédrio, a esposa de Pilatos, a multidão e um personagem que ele é conhecido somente por este momento na vida de Jesus. Então, fique comigo até o final deste vídeo para você conhecer quem foi Barrabás. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, os conflitos que ele teve que enfrentar, você precisa conhecer esta obra, a Conflitividade de Jesus. O conflito político-social, religioso e satânico. Não temos ideia dos conflitos enfrentados por Jesus. Então, acesse www.moisesbrasil.com.br Os tempos do Novo Testamento eram de dominação do Império Romano. Não somente Israel, conhecido como a Província da Judéia, mas também outras nações em torno do Mar Mediterrâneo, estavam sob o julgo de Roma. Não havia como tentar enfrentar as poderosas legiões romanas, pois a retaliação seria muito violenta. Assim, qualquer um que se levantasse contra o Império Romano sofreria as mais pesadas consequências. O crime de sedição, que é um motim, revolta ou insurreição, tinha como punição a pena capital, morte por crucificação. Por isso, costumeiramente, as estradas que davam acesso às cidades e nos lugares mais altos, sempre tinham corpos pendurados em cruzes para servir de exemplo a qualquer um que se levantasse contra Roma. No entanto, alguns arriscavam o levante contra o Império, nem que fosse apenas para ferir ou matar um oficial do Exército Romano ou qualquer outra autoridade de Roma. Os quatro evangelhos nos informam de um homem chamado Barrabás, que estava preso devido a uma sedição feita na cidade e de um homicídio cometido. Barrabás estava preso quando se dá a traição, prisão e julgamento de Jesus. Por isso, é importante conhecer o que a Bíblia Sagrada e a tradição cristã informam a respeito deste homem chamado Barrabás. O nome Barrabás é a junção de duas palavras hebraicas, Bar, que quer dizer filho, e Abba, que quer dizer pai. Assim, seu nome significa filho do pai. Outros nomes da Bíblia Sagrada apresentam a expressão Bar, como Bartimeu, onde Marcos afirma ser o filho de Timeu. Bar-Tolomeu, o filho de Tomai, Bar-Nabé, o filho da profecia, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, e em Atos dos Apóstolos tem um tal de Bar-Jesus, filho de Jesus. No Talmud, o nome Barrabás é bem comum. Contudo, no Novo Testamento, aparece somente nos quatro evangelhos durante o processo de julgamento de Jesus por parte de Pôncio Pilatos, o procurador romano na província da Judéia. Origenes, um dos pais da igreja, informa que o primeiro nome de Barrabás também era Jesus. Assim, Jesus Barrabás, ou Jesus, filho do pai. Esse primeiro nome de Barrabás ainda era mantido nas primeiras cópias dos evangelhos, o que mais tarde, segundo alguns intérpretes bíblicos, foi suprimido. A tradução bíblica NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, afirma, na ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Barrabás surge nas páginas da Bíblia Sagrada como um prisioneiro, que devido a uma possível sedição, um levante contra Roma, e um homicídio, estava preso, aguardando a sua condenação e execução pela cruz. Barrabás era um prisioneiro notório, principalmente pela possibilidade de ter se levantado contra Roma. Marcos informa que Barrabás foi preso junto com outros amotinadores, e durante o motim, cometeu um homicídio. A Bíblia não nos fornece os detalhes desse motim, se foi somente um ato de banditismo, ou um ato contra Roma. Mas o mais provável é que tenha sido uma tentativa de motivação política, de quebrar o odiado julgo romano. E como líder do grupo, Barrabás tinha ganhado reputação de uma espécie de herói. Embora, historicamente, não temos informação alguma quanto à prática de soltar um prisioneiro durante as festividades da Páscoa judaica, no entanto, o Evangelho de Mateus informa que, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. Desta maneira, durante a semana que antecedia a Páscoa, Barrabás já estava preso, quando, na madrugada de sexta-feira, Jesus é preso no jardim do Getsemane. Durante as duas audiências com Jesus, Pilatos, por três vezes, afirma que não encontrou culpa alguma em Jesus. Então, querendo soltar Jesus, propõe, por ocasião da festa da Páscoa, castigar Jesus e depois soltá-lo. No entanto, a multidão, querendo a condenação de Jesus, pede que seja solto Barrabás. A decisão da multidão em libertar Barrabás e condenar Jesus não foi motivada por uma estima por Barrabás, mas pelo ódio contra Jesus. Mateus narra que Pilatos sabia que queriam matar Jesus movidos pela inveja. E esta inveja provocou o ódio e o ódio conduziu ao desejo de morte. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, retrata muito bem o momento em que Barrabás é libertado e Jesus condenado, onde o homicida foi liberto e o justo foi condenado. Diante disso, alguns intérpretes bíblicos afirmam ser Barrabás o tipo simbólico de todo pecador, pois com a condenação e morte de Jesus, os pecadores são libertos do pecado. Após a sua libertação por Pilatos, nada mais se sabe sobre Barrabás. Até mesmo a tradição cristã, nada apresenta sobre a sua vida, após a sua soltura. O texto completo deste vídeo já está prontinho para você baixar, imprimir e arquivar lá na área de membros. Então, torne-se um membro aqui do canal. Apoie financeiramente o que é produzido aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo.